A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom dia! Vamos começar aqui, então, BITs Transcivilais, simpósio de arte e mídias digitais. E a primeira convidada para vir é a professora Simone Michelin, da Evo. Ela vai estar falando sobre Convergências de Arte, Arquicatura, Ciência e Tecnologia. Bom dia! Muito caros colegas! Muito caros colegas! Bom, a minha formação foi em Artes Plásticas, no Instituto de Artes do Rio Grande do Sul, que era um instituto que tinha teatro, música e artes visuais ao mesmo tempo. Coexistindo naquele instituto. Então, eram essas três áreas que havia já um cruzamento natural dos estudantes, porque eles frequentavam o mesmo espaço. e, então, o Instituto de Artes, lá no Rio Grande do Sul, eu sempre digo que está para Bauhaus, assim como a Escola de Davas Artes, aqui no Rio, está para em Pós Deposados, Paris. Então, um é século XIX e o outro é século XX. Enfim, estamos no 21 e está todo mundo corrido atrás. Então, a minha formação é uma formação mais híbrida e vem das artes plásticas mesmo. O meu interesse com a questão da técnica é antiga, enfim, me acompanha desde o tempo, né? Produção de imagens técnicas ou... E além da técnica também a questão dos meios de comunicação, né? Porque, enfim, é uma coisa... Eu sou, eu acho, a primeira geração que desde criança começa a conviver com a televisão, né? Então, isso tem... Faz uma diferença ali, né? Tem um fato que é social e é comportamental bem determinante, né? E agora, como é com toda essa geração que nasceu depois da Revolução da Informática, né? O outro... Ele já tem uma outra dimensão, né? É como se a televisão tivesse me apresentado mais uma dimensão, mais uma virtualidade, um outro espaço, né? Que era uma janelinha onde eu via o mundo todo, né? Porque eu morava em Vento Gonçalves, eu sou de Vento Gonçalves, assim, 45 mil habitantes, muito, em Peronho do Rio Grande do Sul, né? Então, a televisão era o outro, assim, né? Mas era uma mão só, era uma via de uma mão única, né? Com um conteúdo estranho, com uma outra realidade, mas era uma só. Agora, o pessoal tem múltiplos caminhos de ida e volta, né? Então, os espaços já são múltiplos, né? Ubicos, simultâneos e tal, né? E a gente convive com essas tecnologias todas no dia a dia, enfim, e tem o nosso comportamento como grupo também, comportamento social, e vai mudando. Bom, resumido, aqui eu trouxe o que eu chamei de projeto, Michelin, que é um resumo mesmo do que é a minha pesquisa e do que me interessa, né? Eu tive que fazer isso pensando num livro que foi lançado no começo do ano, que é um livro que dá conta da minha pesquisa nessa área de artes, que privilegia o aspecto do meio eletrônico, né? Mas eu diria, sim, que eu poderia me considerar um protótipo de robô de primeira geração, porque é quase um sistema analógico intermediário entre uma dimensão e outra, porque, né, perto de tudo que esse âmbito digital trouxe, né, perto do software, a arte e tal, eu utilizo, normalmente, os softwares de prateleira, né? Eu não sou uma pessoa que vai mexer dentro da caixa preta. Eu preciso de trabalhar com colaboradores pra fazer isso. E foi o que efetivamente aconteceu em algumas experiências aí que eu trouxe pra mostrar. Então, se eu fosse pensar no que seria, o que eu faço, afinal de contas, né? Aí, o primeiro, a primeira ideia, né, que o meu trabalho seria uma presentificação, né, que se traz para a efetivação de uma experiência, né? De um tipo de relação que envolve espaço, tempo, energia e informação, né? Então, o que que é? É uma manipulação, né? É um brincar com essas categorias e esses fenômenos, né? Espaço, tempo, energia e informação. Bom, eu acho que todo mundo faz isso, né? Modula essas coisas. Mas cada um tem o seu vieras particular, né? O seu modo de abordar, né? Bom, energia mais informação, a gente pode pensar que é o modo de falar de matéria, né? Se você juntar energia e informação, você pode ter uma substância, uma matéria, né? A gente pode pensar em matéria desse modo, né? Bom, o segundo ponto, aí nessa presentificação, quer dizer, tornar tangível alguma coisa, que eu sempre penso em termos de construção de algum tipo de espaço, né? A minha trajetória vem de um entendimento de um espaço híbrido para um sinérgico para alguma coisa que eu ainda não sei o que que é, né? Então, se no começo do meu trabalho, para mim as coisas eram híbridas, né? Hoje em dia elas são sinérgicas, né? Bom, e talvez já nem mais indo para alguma outra coisa que eu ainda não estou entendendo. Bom, o segundo ponto seria a representação da complexidade, ou como produzir espaço, né? Do meu ponto de vista, né? Quando eu vou trabalhar produzindo espaço, é uma possibilidade de estar representando, né? Uma ideia de um mundo que passa pela complexidade, né? Como as coisas acontecem. Em suma, outra forma também, outro modo de dizer que são... O que que é o espaço, se não relações que se estabelecem em algum ponto durante algum tempo, né? Bom, o terceiro ponto que eu trago, o que que é, então, isso? Mas tem um motivo, que é o motivo mais interior, né? Então, esse motivo mais interior seria, no ponto 3, que eu digo, a procura de... Procura do quê? De algo que está em tudo. ... possibilidades, né? Que existem. Então, o que que era mais importante, né? Então, um índice daquilo que é partilhado. De um ponto alfa, no meu diagrama, tem a luz. No ponto ômega, tem o cotidiano, né? Então, alguma coisa para ser partilhada. Por um lado, do lado da energia e da matéria, a luz, né? Do outro lado, o espaço do cotidiano, né? O mundo, a realidade, né? Onde eu vivo, onde a gente vive, o espaço de compartilhamento, né? Então, esses os campos aí, né? Então, a luz, ela adere aos corpos para se manifestar, né? Quer dizer, como que nós, humanos, percebemos a luz, né? A gente percebe quando a luz incide sobre alguma coisa, reflete, enfim, né? Tem aí uma relação entre algum corpo, algum... Uma relação entre matérias e mais a nossa constituição, né? E aí a gente percebe. Agora, por outro lado, tem outras características, né? Do que que é a luz também? A luz, na verdade, é uma onda eletromagnética, né? É uma parte do aspecto das ondas eletromagnéticas, né? Assim como o som, o calor e tal, né? Então, como matéria, matéria do trabalho, acaba passando sempre por essa manipulação de ondas eletromagnéticas, né? Para tal, a gente precisa de dispositivos para fazer isso, né? Para poder modular no sinal, para poder transformar em eletricidade, em luz, em som, em calor, né? Nós temos dispositivos que vão mediando esses processos, né? Então, o artista que trabalha com esse tipo de matéria, ele também depende dos dispositivos, né? E a colaboração com outros especialistas que produzem os dispositivos, por exemplo, né? É altamente ideal, né? Para poder, enfim, fazer com que os dispositivos trabalhem para esse campo da arte, né? Porque normalmente são feitos para outros campos do conhecimento, né? E o artista, aí, faz o caso. Cada vez mais, eu acho que as novas gerações, os artistas já nascem na engenharia ou em outras áreas, né? Em computação, programação, biologia, tem muitos, né? Então, quer ver da revolução da informática em diante, como a gente sabe, acelerou muito essas convergências de áreas diferentes e tal para trabalhar, né? Mas tudo é muito bonito no livro, em alguns pequenos laboratórios pelo mundo, mas a realidade, né, de fazer essa prática realmente florescer é muito difícil, né? Bom, mas voltando aqui para essa questão. Então, isso aqui, né, como que a luz, então... Esse diagrama, desculpa, esse diagrama, ele, na verdade, é a síntese da minha pesquisa, né? Do que me move a pesquisar. Aí, eu trouxe algumas coisas, enfim, para apresentar. Fazendo um pulo aí, então... Ou talvez... Eu trouxe duas coisas. Um, alguns trabalhos meus e um projeto que aconteceu em 2001, que foi uma ciberconferência, que foi a primeira ciberconferência mesmo que teve no Rio de Janeiro, envolvendo o Instituto McLuhan, em Toronto, no Canadá, né? E essa ciberconferência, ela... Então, tá bom. Acho que eu falo um pouquinho da referência e depois volto para o trabalho, né? Ou continuo? Não, tá. Obrigada. Bom. Então, esse trabalho dá na arquitetura do afeto. Pode deixar. É. Aqui eu não fiz a apresentação, mas eu faço agora. O que que acontece? Teve... O Instituto Cultural Itaú, lá em São Paulo, inventou uma Bienal de Arte e Tecnologia, né? Eu acho que houve um momento em que, por motivos estratégicos, assim, mais de organização, mais políticos até, houve uma necessidade, eu acho, de separar arte e tecnologia da arte contemporânea, né? Assim como teve um momento nos anos 60, que vídeo arte também tinha sentido ter uma categoria para o vídeo, para que o vídeo pudesse ser pensado dentro do contexto da arte contemporânea, né? Agora, na medida em que o tempo passa e a questão, o problema é realmente absorvido no meio, e eu não vejo por que essas separações, né? Essas separações, para mim, só tem sentido nos editais que se te permitem de ter um aporte de verdas maior, né? Um tipo de pesquisa que se diluiria dentro de um campo, né, de arte contemporânea que é um campo maior, até porque também, normalmente, os editais que vão favorecer as exposições de arte, artes visuais, eles colocam sob a responsabilidade do artista o ônus de equipamento, de tudo, né? O que é completamente injusto, porque é muito desproporcional a infraestrutura que, um trabalho que envolve tecnologias, vamos dizer, demanda. Claro, tudo depende do trabalho, né? Mas, num contexto geral, do que do campo das artes visuais. Então, eu fui a favor dessa separação por causa disso, só, né? Mas não em termos do conceito, né? Porque, para mim, não tem sentido. Se é arte, é arte, é contemporânea. Não tem por que eu separar, isso é uma coisa especial, né? Para mim, não é mais. Foi. Um dia. Bom, então, aqui, o Itaú fez essa, né? A Bienal de... se chama Emoção Artificial, né? Se deve... Eu não vou, também não indo. Não, foi. Houver uma... não sei em que edição está, talvez na sexta edição, alguma coisa assim, né? Que, então, significa que já tem uns bons anos, né? Porque é Bienal. Essa aí foi a segunda edição, foi em 2004, né? E aí, eles financiaram um projeto de nove artistas no Brasil para trabalhar, né? Justamente, para a gente ter essa oportunidade. Então, o que é esse trabalho? O que ele envolve? Eu escolhi esse... Bom, aqui, a fachada desse prédio, esse prédio tem uma parte que tem paredes de vidro, né? Onde tem um banner lá, amarelo, tem uma faixa amarela, Aquilo é um vão, para quem conhece o prédio, né? Ele é um vão, é um espaço negativo e é um espaço cujas paredes são feitas de vidro, né? Eles instalaram um banner em cima, chamando, enfim, pronúncio, né? Mas, embaixo, a gente está vendo uma estrutura branca com uma fenda oval ou preta, né? Isso aí é a parte visível, uma mais visível desse trabalho que se chama Ada. Ada pode ser essa... Também se refere à Ada Lovelace, que, talvez, tem matemática, né? Ela é uma filha... filha... que não... filha do lado bárbaro, né? Um poeta em inglês. E que ajudou lá o Babbage na concepção das primeiras máquinas que teriam dado origem à computação, né? Ao computador, né? Ou essa máquina que, hoje, a gente chama de computador, computador. Vamos lá! E aí